Olá meus amigos e minhas amigas, estou embarcando agora para a cidade de Piritiba onde vamos fazer entregas e assinaturas de ordem de serviço para várias obras entre elas, ampliação, requalificação da rede estadual de educação mas estou passando aqui para deixar uma palavra de pacificação muita coisa tem sido dita em blogs, em redes sociais muitas especulações sobre esse processo político e pré-eleitoral eu quero mandar uma mensagem de pacificação temos feito um governo extraordinário o nosso grupo político através dessa união tem sido forte para enfrentar inclusive as perseguições que a Bahia sofre do governo federal e essa unidade nós vamos trabalhar, conversar para manter e ter uma absoluta convicção que esse grupo unido junto com o presidente Lula o Lula precisa da Bahia, a Bahia precisa do Lula e juntos vamos reconstruir o nosso país o nosso Brasil e dar continuidade a esse projeto político, econômico e social que tem transformado a vida do agricultor familiar, transformado a saúde e fazendo uma verdadeira revolução na infraestrutura da educação e portanto eu peço a todos serenidade e vamos juntos trabalhar pela unidade do grupo e no momento exato, nos próximos dias nós haveremos de chegar a um consenso e anunciar a chapa do nosso grupo, a chapa que será vencedora nas eleições um forte abraço e até mais tarde no Papo Correria hoje tem Papo Correria, contamos com a sua presença no Papo Correria às 18h30 te espero lá hein